no consumo mundial e vejo capacidade, competência, vontade, dedicação por parte de nós brasileiros. E o doutor Raffers tem toda razão ao ser tão otimista. Com o domínio da melhor tecnologia de plantio e produção de café no mundo, o Brasil pode crescer e muito. Diante da média de produção nas últimas décadas, que não passou de 25 milhões de sacas, precisaremos ser ágeis para segurar e até aumentar a participação brasileira. E por que não? Temos potencial de clima, solo e mão de obra. E ainda dispomos da melhor tecnologia de café no mundo. Nós estamos olhando para o passado com as suas dívidas e não nos dá tempo de olhar para o futuro com as suas oportunidades. Mas é o que devemos fazer. Então, mãos à obra. É importante que alguns conceitos estejam claros para o produtor daqui para frente, como a necessidade de aumentar a produtividade ou até mesmo intensificar o plantio. E estar atento às análises de mercado para conquistar novas fronteiras. Que a história se repita. Riqueza e prosperidade para o cafeicultor brasileiro. Riqueza e prosperidade para o Brasil. Riqueza e prosperidade para o Brasil.